Música Pela manhã tentamos fazer uma introdução geral do livro e agora temos umas especificações para passar nesta noite. 7 a 19 do capítulo 3 de Abacuque Vejo as tendas de Cuzã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira ou contra o mar ou teu furor, já que andas montando nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberta o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas simbilantes, ao fulgor dos relâmpagos da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas aos pés as nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido. Feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassa a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para me destruir. Regozijam-me como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão dos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois, em silêncio, devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao Mestre de Canto para Instrumento de Cornas. Obrigado, Senhor, por mais esse dia que comemoramos a ressurreição e a vitória do Teu Filho, como vamos poder, ao Pai, mais adiante, contemplar através dos elementos da ceia. Obrigado por este dia que junto com os nossos irmãos podemos compartilhar das companhias, ó Deus, tão agradáveis uns dos outros junto da Tua santa e augusta presença. Obrigado, ó Deus, por este dia, pois podemos dedicar um pouco mais de tempo para meditar na Tua Palavra. Ilumina-nos, ó Senhor, com Teu Santo Espírito. Fazemos esta oração em nome do Teu Santo e Amado Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema de hoje é Surpreendidos pela Alegria. Recentemente li um livro E o tema é esse Surpreendido pela Alegria. O autor C.S. Lewis Um escritor inglês e que escreveu obras interessantíssimas de valor cristão, de ensinamento cristão. No início era um gnóstico, um cético, não temia a Deus, estava distante de Deus e mesmo tendo uma família, de certa forma, cristã. Ele foi se afastando à medida que acontecimentos terríveis e calamitosos atingiram a sua vida. O primeiro e mais marcante foi quando a sua mãe faleceu. Ele diz que a partir dali algo diferente aconteceu na sua vida de alegria. Ela acabou. O falecimento de sua mãe o deixou super abatido e triste. E o mais interessante que prejudicou muito o seu crescimento foi que o pai, o esposo daquela irmã, também ficou muito desapontado e muito chateado com a vida. Parece que ele não tinha a mesma alegria. Então, depois de alguns anos de vida, C.S. Lewis se depara sempre com o pessimismo, com o ceticismo, com a infelicidade. Era alguém triste e era alguém que, se pudesse escrever alguma coisa, como a gente pode perceber no livro, é sempre algo negativo e ruim. Triste. chato. Sem vida. Eu não sei o que você escreveria se você fosse escrever algo da sua vida. Não sei o que você poderia escrever se você fosse narrar um pouco da sua história através de um livro. Mas, ao olhar para Abacuque, eu sei que, no início, também, tudo o que ele escreve não é muito agradável. São expressões tristes, como queixa, como uma espécie de reclamação e o Abacuque que nós vimos pela manhã não parece ser o Abacuque que nós estamos lendo agora. O Abacuque que nós mencionamos pela manhã é alguém revoltado, é alguém extremamente infeliz. Porque as coisas não acontecem como ele gostaria que acontecesse. O que é interessante é que seus desejos são nobres. Na primeira queixa dele, no capítulo 1, versos de 2 a 4, ele está criticando o seu povo que é desobediente e que não ama a Deus. E ele diz para Deus o que ele iria fazer diante daquilo. Ele fala que esse povo, como nós vimos pela manhã, é opressor. Os poderosos oprimem os mais fracos. A violência, a maldade é muito grande. Meus irmãos, Abacuque, cujo nome pode ser também traduzido por lutador, é um homem que vive no período do rei Josias e Jeoaquim. Talvez no primeiro reino de Josias as coisas estavam indo e caminhando até bem. Mas no período do reinado de Jeoaquim, não. Havia desobediência. Havia um aumento maior de desobediência para com Deus. Por isso, que na primeira parte, Abacuque está revoltado, está triste, está chateado, porque o povo que teme a Deus não anda no temor de Deus. Isso o entristece sobremaneira. E ele reclama com Deus e diz, não estás vendo a maldade desse povo? Quanta perversidade que há nos reis, nos juízes. E isso o entristece bastante. Quando Deus manda uma resposta, a resposta deixa Abacuque mais chateado ainda. A resposta fala que Deus vai mandar a solução. E qual é a solução? Os caldeus. Ele fala, não, é brincadeira. A coisa já está feia. A situação desse povo é de rebeldia. E a solução de Deus é mandar um povo que não o teme, que é mais pecador e mais violento do que o povo de Judá. Era como se ele estivesse resolvendo a solução da seguinte maneira. Está pegando fogo? Joga gasolina. Isso revolta mais ainda Abacuque. Por isso, ele mais uma vez faz uma interseção. Versos de 12 em diante, como nós vimos pela manhã. Ele mostra a santidade de Deus e ele diz algo para Deus. Verso 13. O que ele está dizendo é, Senhor, mandas os caldeus para destruir os judeus? Pelo menos os judeus te respeitam. Pelo menos os judeus temem o teu nome. Os caldeus adoram ídolos, adoram imagens e não te amam. Pelo contrário, são violentos. Os caldeus são extremamente violentos. E essa é uma das reclamações básicas de Abacuque. Pois o povo estava voltado para a violência. Meus irmãos, quando, depois de falar estas coisas, Abacuque, ele para um pouquinho. E no capítulo 2, ele diz algo. Por miei na minha torre de vigia, colocar miei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. O que você tem para dizer a Deus? Talvez seja mais queixa, talvez seja mais reclamação do que a adoração. Isso é parte de um espírito que talvez esteja um tanto quanto que chateado com Deus pela maneira como ele age, pela maneira como ele está fazendo as coisas acontecerem na sua vida. Talvez não haja espaço para alegria. E é isso que nós observamos nessa primeira parte do texto de Abacuque. Não há alegrias. Não há. Mas no terceiro capítulo, há. No terceiro capítulo, nós somos surpreendidos por três versículos que falam a nós de maneira interessantíssima. Verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor. Vamos dizer? Eu me alegro no Senhor. Por que mudou? Por que o homem que se queixa e que reclama termina esse texto de maneira diferente? Eu olho para esse texto e percebo que no início ele está assim. Mas no final, dá a impressão que esse homem está assim. Um rosto mais sereno, mais tranquilo, e mais alegre. Por que? Eu vejo que ele foi surpreendido pela alegria. Surpreendido pela alegria. Já viu uma criança com cara feia? Já viu? Geralmente é assim, né? Mas fala para ela algo do tipo, vamos na praça, vamos comer, vamos tomar um sorvete. e ela faz assim. E de uma hora para outra o semblante muda, e ela demonstra uma alegria. É assim que eu gostaria que todos nós estivéssemos nesta noite, e saíssemos daqui nesta noite. Não com uma cara nervosa, emburrada, chateada, né? Que parece que comeu algo azedo, que comeu algo que estava muito ruim. Mas que nós saímos daqui surpreendidos por uma alegria, tal como a alegria de Abacuque. A mensagem da manhã caminhava para esse momento. Então, vamos entender por que esse rapaz agora escreve estas coisas e está mais feliz. Por quê? Bom, tudo começou com a segunda resposta de Deus no capítulo 2. Tudo começa ali. Lembre-se, ele parou de reclamar, ele parou de fazer queixas, e ele disse o seguinte, eu vou me colocar em silêncio e esperar o que Deus tem para me dizer. E meus irmãos, tome cuidado, não significa que ele saiu por uma torre, foi subindo essa torre e ficou lá, esperando Deus falar com ele. Esta é uma linguagem figurada. O que ele está dizendo é, ele quer ser uma espécie de mensageiro. Um atalaia. É alguém que fica no alto de uma torre e que pode dizer para as outras pessoas a palavra de Deus. Geralmente, esse lugar, essa torre de vigia, ela servia para que aquele que estava ali, no seu posto, pudesse observar um inimigo que estava para chegar. Mas não somente isso, ele também poderia observar um mensageiro que tinha uma informação para trazer. Ele ficava ali e esperava, aguardava. e ele está agora nessa situação. Talvez no seu quarto, talvez na sua casa, talvez em algum lugar, sem reclamar, só esperando. Só esperando em Deus e a resposta que Deus mandaria. E agora, meus irmãos, Deus manda a resposta. Verso 2. Olha o que diz o texto. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. aqui está, meus irmãos, as informações fundamentais que vão fazer com que Abacuque saia do estado de reclamação, de tristeza, de chatice para um estado de alegria. Deus começa a dizer algumas coisas para ele. E ele diz algo assim, tudo que eu vou te dizer, você escreve, e principalmente uma expressão que eu quero te colocar, você escreve e coloca numa tábua. Lembre-se, quando Deus quer que algo seja decorado, e decorado é uma palavra muito boa, vocês sabem de onde vem a palavra decorado? De coração. Então é muito importante quando as nossas crianças vêm aqui e elas, de cor, falam versículos bíblicos. A ideia é que isso esteja no seu coração. Então, Deus, em algumas passagens, ele quer que esta passagem, como a toda a Bíblia, esteja no coração. E ele vai dizer, ó, o que eu vou dizer para você, Abacu, que é tão importante, mas é tão importante que eu quero que você guarde no seu coração. E que todos possam ouvir isso e guardem também nos devidos corações. Ele vai dizer assim, porque a visão ainda está para cumprir-se ao tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. É como se ele dissesse, fica calmo, não fique impaciente, e essa é uma das coisas importantes que um crente não pode ter, impaciência, um crente tem que ser paciente, nós aprendemos isso na Bíblia toda, é um dos frutos do Espírito, ser paciente, ser longânimo, e ele está dizendo, aguarda. E aí vem a resposta, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ele está dizendo para Abacuque algo mais ou menos assim, Abacuque, você me pergunta, por que que é um povo tão mau que vai vir contra o reino de Judá? Como se eu não soubesse distinguir o mal e o bom? Então deixa eu dizer uma coisa para você, Abacuque, eu estou mandando a minha disciplina sobre o povo de Judá, e o povo da Babilônia, os caldeus, eles serão destruídos. Por que? O povo de Judá precisa de purificação, eles estão em pecado, desobedecendo os mandamentos, mas os babilônicos são soberbos, soberbos. E o que é isso? Soberbo, meus irmãos, é alguém que acha que é muita coisa quando não é nada. É alguém que acha-se tão capacitado e tão gabaritado que ele critica os outros sem tomar cuidado que ele também deve ser criticado. É alguém que costuma olhar para cisco nos olhos das pessoas, mas não consegue enxergar as traves nos seus próprios olhos. Soberbo é alguém que diz assim, ah, com a minha capacidade eu já consegui construir muita coisa, eu sou muito bom, Deus detesta soberbos, Deus não gosta de soberbos, e ele mostra que os babilônicos são soberbos, eles acham que são muito inteligentes, que eles são peritos no que fazem, eles são poderosos, ele diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas ele diz algo sobre o justo, o justo viverá pela fé, gostaria que você repetisse isso, o justo viverá pela fé, e essa é a parte que a tábua deveria registrar com letras garrafais, o justo viverá pela fé, não é a toa que esse texto é usado duas vezes de forma muito interessante por judeus no novo testamento, Paulo em Romanos capítulo 1 e em Hebreus capítulo 10 verso 38, esse texto é repetido ali mostrando que a grande beleza do que foi dito para Abacuque era para a eternidade, as pessoas deveriam acreditar naquilo e deveriam confiar naquilo, que o justo vive pela fé, o justo viverá pela fé, ele critica de novo os babilônicos no verso 5 e depois dos versos de 6 em diante ele começa a ressaltar alguns ais sobre contra essas nações, ele vai dizer algumas coisas e ai aqui por favor não é dor, Deus está dizendo ai, não, aqui é acusação, ai aqui é acusação, a primeira acusação verso 6, ai daquele que acumula o que não é seu os babilônicos roubavam e tomavam aquilo que não era deles 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos eram desonestos 12, ai daquele que edifica a cidade com o sangue e o fundamenta com a iniquidade eram violentos e não eram tementes a Deus verso 15 ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando a bebida o seu furor ou seja eram maus e tratavam com grande maldade os seus vassalos verso 19 ai daquele que diz a madeira a corda eram idólatras e adoravam imagens que tinham ouro e prata mas não eram nada então esses perecerão esses serão destruídos mas o justo viverá essa é a diferença e é isso que nós encontramos nessa passagem quero ressaltar três aspectos em especial que faz com que a tristeza de Abacuque se transforma em alegria surpreende este servo triste e infeliz com alegria vamos para elas primeiro está ai no verso 4 o justo viverá pela fé Abacuque aprende o seguinte a respeito isso o alegra ele aprende o seguinte a respeito de Deus Deus sustenta o justo e dá vida ao justo Deus mantém o justo fortalece o justo e ele viverá não por causa dos bens econômicos não por causa do sucesso da sua vida econômica não por causa da sua saúde não porque tudo dará certo o justo será sustentado por Deus por causa da sua fé então isso surpreende Abacuque porque ele percebe que a maior alegria que ele tem não é porque é uma nação que é preservada a maior alegria que ele tem é a fé que é dada a esta nação e mesmo que o povo vá para o exílio babilônico esse povo continuará com fé Deus está prometendo que o povo continuará com fé você quer uma prova disso? olha para Daniel Sadraque Mesaque e Abednego e você vai perceber que esse povo que está no exílio ainda tem muita fé em Deus Deus sustenta esse povo e isso alegra Abacuque ele sabe que o povo sofrerá com o juízo de Deus irá para a Babilônia mas ele sabe que esse povo será sustentado por Deus e viverá em fé isso alegra Abacuque isso surpreende isso deixa feliz porque o justo viverá pela fé vamos para um outro versículo que o surpreende e o deixa alegre também verso 14 leia comigo pois a terra se encherá do conhecimento da vocês estão lendo? vocês estão lendo? eu não estou conseguindo ver aqui vamos lá de novo pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar no meio dos áis contra a Babilônia Deus manda um recado a Abacuque diz assim a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor sabe o que significa isso? que os babilônicos eram muito conhecidos todos estavam conhecendo o poder babilônico em vários lugares eles eram poderosos todos admiravam a Babilônia mas o que Deus está dizendo nesse texto é que a glória dele será conhecida em todos os lugares Babilônia vai acabar mas a glória de Deus será conhecida em todos os lugares e isso é maravilhoso porque fala daquela época fala da época de Cristo e fala da nossa época porque a glória de Deus encherá esse mundo como a maré vai tomando conta e enche todos os lugares essa é a beleza que alegra Abacuque ele sabe que o Deus dele sustentará um povo pela fé e ele sabe que o Deus dele fará com que o nome desse Deus seja conhecido em todos os lugares é isso que o evangelho faz quando pregado pelos missionários quando pregado por mim e por você em vários lugares a glória de Deus é conhecida em todos os lugares isso alegra e surpreende Abacuque que agora não tem mais espaço para tristeza porque se Deus já disse que um povo seria sustentado para viver em fé agora Deus está dizendo que a glória de Deus será proclamada em todos os lugares isso te alegra o seu problema é tão grande que é maior do que isso quando você ouve isso você fica ou você se alegra com isso deixa eu dizer para você talvez muitos dos que estão aqui estão porque teve um pai e uma mãe que eram crentes e que ensinou a você meu irmão e a minha irmã a ter fé em Deus sabe o que significa isso? a glória de Deus atingiu seu pai e depois te atingiu também e é por isso que você está aqui e é por isso que você está louvando a Deus você se alegra com isso? então deixa eu dizer para você eu não tive um pai que me ensinasse a andar nos caminhos do Senhor e isso fez muita falta na minha vida mas como é bom quando você tem alguém que te ensina a andar nos caminhos do Senhor isso te alegra? ou talvez os problemas econômicos que estão atingindo a sua vida te deixem mais tristes e isso não tem valor nenhum para você as suas enfermidades e as suas lutas são tão grandes que te deixa mais triste e não dá alegria nenhuma na sua vida a terceira coisa que surpreende Abacuque com alegria está no verso 20 vamos ler todos juntos o Senhor porém está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra esse versículo é maravilhoso versículo muito usado e por que que ele é maravilhoso? porque ele está dizendo algo impressionante Abacuque no princípio entendia o seguinte o povo de Judá está desgarrado não obedece a Deus e agora vai vir a Babilônia para destruí-lo o que vai sobrar? nada ele ficou com medo dos Babilônios tal como muitas pessoas ficam com medo dos problemas da vida ele ficou apavorado com tudo aquilo mas quando Deus se mostrou e disse o que ele era quem ele era Abacuque não pôde fazer outra coisa a não ser ficar assim sem nenhuma palavra boca aberta só vendo o plano de Deus a glória de Deus e como ele dirige a história você acredita nisso? não cai um fio de cabelo da sua cabeça se não for da vontade de Deus? você acredita nisso? Abacuque teve que entender da própria boca de Deus que ele estava no controle de todas as coisas o Senhor porém está no seu santo templo cale-se diante dele toda a terra ele está dizendo algo mais ou menos assim não me venha questionar não me venha com questões não me venha perguntar porque que as coisas são assim Jó durante toda a vida dele teve tudo de bom mas depois ele começou a perder tudo seus parentes queridos como filhos e depois todos os bens materiais ele começou a perder e boa parte do livro de Jó é de um homem sofrido angustiado com amigos que o condenam com uma mulher que fala para ele amaldiçoar a Deus e é muito interessante que quando ele fala com Deus Deus não responde as suas questões Deus simplesmente diz quem ele é ele fala onde você estava quando eu fiz tudo isso onde você estava quando eu criei todas essas coisas é como se Deus estivesse dizendo para Jó assim eu sou Deus Jó fica quietinho e vive entenda que eu comando e eu estou no controle de todas as coisas quando muitas vezes meus irmãos os nossos corações estão inquietos quando nós achamos que nós vamos dar uma solução à vida aos nossos problemas talvez isso seja soberba quando os nossos corações estão tão apavorados com as tempestades da vida nós começamos a querer questionar Deus e a querer dizer por que que foi assim por que que está sendo assim por que que as coisas funcionam assim nesse texto ele é surpreendido pela alegria de saber que Deus poderoso reina no seu santo templo todas as ordens são comandadas por isso ninguém pode questionar a sua fala e o seu poder isso alegra Abacuque por isso ele é surpreendido pela alegria agora meus irmãos quero que nós entendamos um pouco do capítulo que lemos no capítulo 3 o que que é esse capítulo 3 é uma oração mas ao mesmo tempo é uma música uma oração e ao mesmo tempo uma música olha que interessante Abacuque ficou tão sensibilizado que agora ao invés de causar uma reclamação atrás da outra ele fala não vou reclamar mais não senhor depois de ouvir tudo que eu ouvi sabe o que eu vou fazer eu vou louvar eu vou cantar uma música para o senhor eu vou te louvar com uma música e ele escreve uma música e aí vem a alegria se lembra daquele hino se lembra o hino que fala sobre alguém que perdeu a família e diz assim sou feliz com Jesus meu senhor eu faço uma pergunta para você você escreveria uma música depois de perder os seus entes queridos e ele escreveu depois de perder uma família inteirinha Spanford ele escreve uma música e sabe o que diz nessa música sou feliz ele está sendo hipócrita não no texto original da música ele está dizendo não é eu sou feliz no texto original ele está dizendo eu estou em paz Abacuque escreve uma música não porque tudo vai dar certo na vida dele Abacuque escreve uma música não porque a prosperidade vai atingi-lo não porque Deus abriu mão de mandar a Babilônia para cima dos judeus não ele escreve uma música porque ele está em paz com Deus e não é por menos que alguém pegou essa parte e transformou numa música que eu creio que nós conseguimos cantar pelo menos um pouquinho esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu olho ao meu Senhor não olho as circunstâncias não, não, não olho o seu amor não me guie por vistas alegre estou como que você vai sair daqui hoje? cara fechada emburrado nervoso com o país com a presidente com os ministros não é? tanta coisa para a gente ficar com raiva não é isso? você vai sair daqui chateado talvez por causa de um exame médico talvez por causa do chefe talvez você vai sair daqui muito chateado por isso quando você tem coisas maravilhosas como essa que nos surpreende como um Deus que nos dá fé como um Deus que faz o nome dele ser proclamado e como um Deus que controla todas as coisas inclusive cada momento da sua vida por isso que ele escreve uma música ele diz nessa música algo muito interessante e rapidamente eu vou falar para vocês nesta noite o que ele faz nessa música primeiramente ele adora a Deus verso de número 2 tenho ouvido ó senhor as tuas declarações e me sinto alarmado é como se ele é como se ele dissesse eu ouvi tudo senhor agora eu entendi e eu estou alarmado com tudo que tu dissestes que coisas poderosas irão acontecer como tu és grande tu controlas não somente judá tu controlas também a babilônia tu controla todos os povos ele pede a Deus duas coisas o que ele pede para que Deus avive a obra dele para que eles possam ter um verdadeiro amor as coisas ligadas a vontade de Deus no decorrer dos anos e ele diz algo interessantíssimo também no decurso dos anos faz conhecida a tua ira faz conhecida e na tua ira lembra-te da misericórdia são duas coisas que ele pede nessa música primeiro ele adora e depois ele diz senhor aviva a tua obra faça o teu povo ser mais crente ao longo dos anos faça o teu povo ser mais fiel a ti ao longo dos anos e depois ele diz algo interessante senhor eu sei que a tua ira vem sobre nós porque nós somos pecadores mas lembra-te da tua misericórdia é algo que nós devemos orar de vez em quando senhor tem misericórdia de mim eu mereço a tua ira mas tem misericórdia de mim ele canta dessa forma mas mais do que isso ele faz uma declaração a Deus e ele diz que Deus é como se fosse um guerreiro um cavaleiro salvador e esse cavaleiro salvador vem para ajudar o justo que deve viver pela fé verso de 3 em diante ele diz assim Deus vem de Teman e do monte de Paran vem o santo a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor no seu resplendor é como a luz e aí ele começa a ressaltar algumas coisas sobre esse cavaleiro salvador já viram aquela expressão cadê a cavalaria onde está a cavalaria ele está dizendo algo muito parecido ele está dizendo assim Deus é o nosso salvador Deus virá para nos salvar não posso ler todos os versículos devido ao nosso tempo mas eu gostaria que você lesse comigo o verso 13 tu sais para salvamento do teu povo para salvar o teu ungido feres o telhado da casa do perverso e lhe descobre todo o fundamento nessa música nessa poesia de Abacuque maravilhosa uma música de alegria mesmo sabendo que haveria de vir Babilônia para destruir Judá ele faz questão de dizer que esse cavaleiro poderoso grandioso que fenda a terra com os rios esse cavaleiro digno de toda honra e de toda glória esse cavaleiro que trabalha todas as coisas conforme o seu poder ele salvará o seu povo e é isso que o alegra e é isso que o deixa feliz ele é surpreendido pela alegria de ter um Deus poderoso que como um cavaleiro herói está vindo para salvá-lo então eu queria dizer algo para você também nesta noite eu não sei qual o problema que você está vivendo mas se você é um crente em Cristo Jesus você tem um herói para te salvar eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando na sua vida eu não sei como você adentrou nesse templo mas eu queria dizer para você que esse cavaleiro herói salvador ele é seu herói e ele é seu salvador quando ele fala algo ele termina ele executa e nós podemos olhar para Cristo Jesus podemos olhar para a obra remidora podemos olhar para a salvação bem como podemos olhar para tudo aquilo que Deus faz preservando o seu povo Deus guarda o seu povo Deus mantém o seu povo e como nós falamos pela manhã o próprio poder da Babilônia foi usado para o benefício do povo de Deus por fim três coisas que ele fala nesse cântico verso 16 ouvi e o meu íntimo se comoveu a sua voz tremeram os meus lábios entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete primeira coisa que nós observamos é que esse cântico além de falar de um rei maravilhoso um cavaleiro heróico que vem para salvar ele deve ser respeitado nós não dizemos o cara lá de cima vai me ajudar nós não falamos que Deus é uma coisa quentinha nós agimos para com Deus com todo respeito pois ele é Deus e ai daqueles que lidam com Deus como ele se fosse seu igual Abacuque no início reclama com Deus mas no final dessa passagem ele se coloca como qualquer filho de Adão deve se comportar diante de Deus com respeito com temor e com tremor quando você for questionar a Deus procure olhar para a grandiosidade dele para a santidade dele para a sabedoria dele e saiba que nada está fugindo do controle dele e ele tem um plano salvador para o justo para aquele que vive pela fé a segunda coisa é a própria fé ele diz no verso 17 ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide e o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado verso 18 todavia eu gostaria que você lesse de novo comigo todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação olha que interessante ele parou de olhar para os problemas econômicos ele parou de olhar para os problemas do povo e ele começa agora a olhar para Deus e olhando para Deus ele consegue enxergar um monte de coisas boas que Deus o preserva que Deus é glorioso e faz o seu nome ser conhecido em todos os lugares e que Deus domina sobre todas as coisas que Deus é um cavaleiro que nos salva e que mesmo que tudo dê errado mesmo que a figueira não dê frutos e mesmo que as ovelhas do curral sejam arrebatadas mesmo assim ele há de confiar e a sua alegria está no Senhor esta é a alegria que C.S. Deus descobriu depois de muitos anos que a alegria não estava nas coisas nas mulheres na farra como muitas pessoas estão pensando no dia de hoje estamos na época da alegria dizem no nosso país atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu que bom que vocês não completaram isso agora porque esta é a alegria desse povo diferente desta alegria minha alegria está no Senhor mesmo que eu não tenha sucesso na minha vida e mesmo que as coisas não aconteçam como eu planejei mesmo assim a minha alegria é real porque a minha alegria é no Senhor então aqui outra pergunta para você o que te alegra? filhos te alegram por certo trabalho te alegra por certo aumento de salário te alegra por certo adquirir a casa própria te alegra por certo adquirir talvez um novo automóvel te alegra por certo ir para uma viagem agradável te alegra por certo mas se todas estas coisas te alegram mais do que o Senhor você não entendeu essa passagem bíblica porque o justo vive pela fé apesar das circunstâncias e a última coisa meus irmãos é Vitória e ele mostra isso no 19 o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente o que ele está dizendo é o seguinte nós chamamos isso num dos pontos dos cinco pontos do calvinismo de perseverança dos santos ainda que estoure contra nós a guerra ainda que satanás queira nos tirar a fé ainda que o mundo diga que irá nos perseguir ainda que a morte venha atrás de nós um crente sempre será vitorioso em Cristo Jesus o Senhor porque tal como a corça ele nos faz andar altaneiramente a corça é um animal que quando enfrentava um perigo ela sempre corria para um lugar mais alto e se via salvo nós somos nesse caso como a corça mas quem nos leva para o lugar altaneiro mais elevado é Deus e nos mantém a salvo é por isso que algumas pessoas podem até enfrentar o câncer e serem vitoriosas é por isso que algumas pessoas podem enfrentar o divórcio sendo abandonadas mas serem vitoriosas é por isso que algumas pessoas podem enfrentar o desemprego mas serem vitoriosas não por causa de um cônjuge não por causa de uma enfermidade não por causa de um trabalho mas por causa da salvação porque Deus sempre manterá o seu povo salvo o justo viverá sempre pela fé você está triste? você está triste? está abatido? está correto é verdade isso existe Abacuque não está feliz porque o povo será levado para o cativeiro mas ele sabe que Deus está fazendo o melhor e é por isso que é surpreendido pela alegria ele sabe que Deus sabe o que faz e é isso que dá paz na vida dele a alegria de Deus nos surpreende pois ela não é passageira ela é eterna você vai com essa alegria para o caixão e para a vida eterna a alegria do carnaval termina logo logo a alegria do dinheiro termina quando ele acaba a alegria de alguns casamentos termina quando há traição mas a alegria no Senhor é eterna ela não é circunstancial a alegria no Senhor ela não pode ser circunstancial eu tenho sempre que recobrar ânimo dentro de mim e dizer tem algo que me alegra apesar de todos os problemas que eu estou vivendo outra coisa quando que devo estar alegre quando eu vejo o caráter de Deus e percebo que ele não é como os políticos aliás essa é uma das tristezas de Abacuque os governantes são corruptos mas quando ele olha para Deus ele vê que o seu caráter íntegro verdadeiro não muda e é esse Deus que estamos seguindo e é esse Deus que estamos servindo mas a minha alegria no Senhor é verdadeira e ela me surpreende por vezes quando eu consigo enxergar o poder dele Deus domina as nações esse é o Deus que você está servindo ele domina tudo nenhum pássaro cai de uma árvore se não for da vontade dele ele domina sobre todas as coisas esse é o Deus que nós oramos para quem oramos e por fim ele é um Deus que me garante um futuro eterno e maravilhoso quando eu louvarei sem os defeitos de uma carne pecaminosa quando eu louvarei transformado pelo poder que já começou a atuar em nós o poder de Jesus Cristo quando por meio do Espírito Santo ele colocou em nós o desejo de servi-lo e de reconhecer em Cristo Jesus o nosso salvador e o nosso mediador é o que nós faremos hoje ao participar da senha abaixe sua cabeça e vamos fazer desse momento um momento de alegria de alegria Amém.